Descubra uma seleção especial de eletrodomésticos continental com entrega gratuita para todo o Brasil. Renove sua casa e dê um toque de qualidade e sofisticação com produtos que se destacam pela durabilidade e eficiência. Ao cadastrar seu e-mail na Loja Continental, você recebe um cupom especial. Confira sua caixa de entrada e não perca a chance de adquirir eletrodomésticos com descontos exclusivos, válidos para sua primeira compra. Explore nossa gama de eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Desde geladeiras até conjuntos de panelas com tecnologia antiaderente, tudo para tornar sua experiência culinária mais prática e segura. E lembre-se, os descontos são por tempo limitado. Aproveite as ofertas da Continental e equipe sua cozinha com produtos de alta qualidade. E mais, ao pagar com Pix, você ainda garante um desconto adicional. Não espere mais, acesse o site da Continental e confira todas as promoções disponíveis. Confira os cupons de desconto na descrição do vídeo.